Esse horário montaram uma vez masculina da Manizaius Bem-vindo para mais um vídeo O vídeo que eu vou falar os maiores recordes dos times brasileiros Fazer alguns times e internações Então vamos lá Até o ano 2018 Com 12.500 gols O Santos Foi o time com o maior gol do planeta Terra Com o maior número de gols do planeta Terra Não estou falando só dos times brasileiros Estou falando de todo mundo Está explicando? Porque o Pernet foi A Itaí é o rei do futebol Está explicando? O time que teve o mesmo capital por mais tempo Futebol Magic Ele foi o último chocador de Fila Tech Isso mesmo São Paulo São Paulo O time chama São Paulo mais luxo do capital era José José São Paulo Você sabe quem foi o maior raquineiro de todos os tempos? São Paulo 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 Se você está gostando desse vídeo, deixe um like e se inscreve, porque esse canal tem curiosidade sobre a cultura pop, cultura kikini, mundo dos esportes. Então, se inscreve, porque se você gosta de esportes, de jogos eletrônicos e de música, esse canal é o lugar certo para você dar um esporte. Agora, o próximo recorde é para todos os brasileiros, para morrer de inveja. Estou falando do brasileiro, porque o Brasil está tentando ser, que já campeão e não conseguem. O time que foi aqui já campeão mais rápido que todo mundo. Todo mundo, todo mundo que estou falando é aqui no Brasil. É o campinense, que foi campeão do campeonato paulista. Mas, você está se perguntando, campeão estadual é muito fácil. Quero ser campeão nacional, campeão internacional e campeão mundial. Mas, calma. Calma. Todos os times sofrem muito para ganhar um mundial. Não é fácil, antes. O maior campeão mundial de futebol feminino. Maior campeão mundial. Maior campeão mundial. É. Para você ter uma ideia de tão resistente, que merecia ser campeão, que fui campeão 34 vezes consecutivas. Do campeão mundial que eu estou falando. Do campeão mundial que eu estou falando. Do mundial de clubes. Daquele campeão que todos os times querem competir para ganhar um mundial. Estou falando mundial. Entendeu bem? Mundial. Não se assusta. Com o número de títulos que o corrente as teve. 34 títulos consecutivos. Está ligado? 34 títulos consecutivos. Um atrás do outro. Sem intervalo. É muito difícil. Um time. Parabéns para a mulherada. O maior sejum da história do campeão dos times brasileiros. Antes de falar. Eu vou falar o que é o sejum. Sejum é o peroto que o time fica sem. Ganhando um título no campeonato. Isso que é o sejum. O dono desse recorde é o Quarani. Com 42 anos. Ganhando nenhum campeonato. Nem estatual. Nem brasileiro. Nem internacional. Nem mundial. O último campeonato que ele ganhou foi. Do brasileiro de 78. Eu acho que em 78. Eu acho que em 78. Eu acho que em 78. Desculpa que eu sou um pouco ruim de matemática. O mundo fala do 7 a 1 que o 3 superteu da Alemanha. Mas você sabe qual time, qual seleção que teve a mais orgulhada da história? Estou falando toda a história dos times brasileiros. Dos times mundiais. De todo time. Não importa se é grupo ou se ele são. A Austrália ganhou da SEMU americana. Nem sabia que existe esse país. De 31 a 0. Nem sabia que existe esse país. Nunca chamou americano. Eu coloquei a data do campeonato brasileiro. Foi em 1983. Sabe quem é o título desse recorde? Correntias. Mas tá certo que eu sou muito a respeito para precisar esse vídeo. Porque eu sou correntiano. Mas é verdade. O correntias é o dono desse recorde também. Ele colheu o 30 de 10 a 1. 30 de um time de Piauí. 10 a 1. O segundo time com mais colhadas é o Vasco. Colheu com nove coisas. É isso mesmo. É para nenhuma Alemanha colocar defeito. 7 a 1. Para ter já 1. Falta 3 gols. É muito difícil um time fazer 3 gols e não deixar outro time marcar. Mas nem um gol. Em 2003, o campeonato brasileiro mudou de formato. Porque antes de 2003, ele tinha um formato de mata-mata. Formato de mata-mata. Esse formato que todo mundo desafiou na Copa do Mundo. Que quando está acabando o campeonato, Eliminou o time que está perdendo para ajudar seu campeão. Isso que é o mata-mata. Por esse tupi que pode. Está eliminando até seu campeão. Isso que é o mata-mata. Aí eles mudaram de mata-mata para contra os corridos. Contra os corridos é assim. Quando o time ganha, ele ganha 3 pontos. Quando o empata, cada um ganha 1 ponto. E se perde, não ganha nem 1 ponto. Isso que é mata-mata. Isso que é contra os corridos. E no final do campeonato, o time com mais pontos é o campeão. Isso que é contra os corridos. E o maior campeão de pontos corridos é... Foi o Corinthians. O maior campeão do novo formato é o Corinthians. Depois desse vídeo, mais um motivo para eu ser corintiano. Porque o Corinthians é dono de falos que é curtos. Vamos falar por aí que esse vídeo... Está saindo... Está indo no ar porque eu estou no canal. É corintiano. Mas... Estou aqui para informar. Agora, os fascaínos têm um motivo a mais para... Falar que o Fasco não é sempre físico. Porque o maior físico do campeonato do Tracineiro... da primeira divisão é o Santos. É isso mesmo. É o Santos. É o Santos. É o Santos. O time que está nessa lista é... É o time paulista. Eu tenho outro drama que chama... Famos paulista na... Paulista... Paulista... Que eu falo sobre culturas de São Paulo... Culturas paulistas... E... Eu ensino a partida da fala paulista nesse... Uma porra... Mas... Estou clamando... É a Renan Academy... Então... Mas... Comparte nesse vídeo para seus amigos... Que torce para os... Três times que vos não torce. E... Fala que o seu time não ganha nada. Para eles... Vê... Que o seu time tem... Record. Se ele é diferente nessa lista lógico. É assim o campeonato do Tracineiro. É dividido entre... Dois turnos. Cada turno... Um time... Soca com todos os times... Da... Divisão. Por exemplo... Primeira Divisão... O coletivo... Soca com todos os times... Da Primeira Divisão... Da Segunda Divisão... Também assim. Pois então... O maior campeão da Primeira Divisão... É o Corinthians... Nesse campeonato... Que está colhendo agora... Eu não sei se é dividido assim... Porque teve... Esse negócio... De... Bateminha... Não sei... E você quer seu Paulino... Não ficar triste... Porque... Tá vendo o seu time... Na pior... O seu time... É o maior campeão das... Do segundo turno... Você nem tratou... Quem vai levar... A culpa de lá com seus amigos... Para eles... Fe... O recorde... Dos seus times... Não mostra esse recorde... Que eu vou falar com... Porque você vai... Baixar o maior fechame... O maior rebaixado do presidente era o Série A. Adivinha qual que foi? Não, não foi o Vasco. Não, não foi o Palmeiras. Não, não foi o Cruzeiro. Não, não foi o Corinthians. Qual serve? Qual time? Tem nome de uma cidade. É o Vitória. Sacanagem. Um time que se chama Vitória. E você está feliz com todas as coisas que o seu time tem um recorde? Comenta aqui embaixo nos comentários e se inscreve e deixa o like. Porque esse canal é canal para quem gosta de jogos. Jogos esportivos, jogos eletrônicos. E aí? 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 E aí?